Qual que é a situação hoje, né, do mercado de mídia física, eu falo tanto do Brasil quanto do mundo? Nós temos um quadro no exterior, obviamente, de nicho, que é uma coisa que vem se consolidando desde que o streaming tornou-se uma ferramenta popular de distribuição. Então, as vendas de mídia física no mundo, ela vem caindo desde que, primeiro, as locadoras começaram a deixar de existir e que o serviço de streaming, lembrando que Netflix era uma locadora de mídia física, né, e desde que começou o serviço por distribuição digital, então, essa coisa vem cada vez mais nichando e cada vez mais para cinéfilos, audiófilos, colecionadores, né, que tem a coleção como um hobby, né, mas que ao mesmo tempo está linkado com alguma coisa de produção audiovisual. Então, hoje em dia, nós temos na América do Norte um quadro ainda em que a mídia física, ela tem uma boa participação nos lucros das empresas, dos grandes estúdios, Europa muito forte, a cultura europeia em termos de mídia física, ela é um nicho, mas ela é muito forte ainda, com lojas físicas, inclusive, muito fortes, e na Ásia alguma coisa. Então, a gente, na América do Sul, o Brasil é, acho que, ainda o único que permanece, né, com alguma coisa sendo lançada de mídia física, e no resto do mundo, raramente a gente vê em Austrália algum lançamento, alguma coisa assim ainda, mas nós estamos num quadro mundial de cada vez mais nicho, dificuldade, principalmente a gente no Brasil, de lançamentos mesmo no exterior com o nosso idioma, isso é uma coisa complicada também, que vem diminuindo desde o ano passado, então, mesmo o colecionador brasileiro, que queira comprar lá fora, tem essa barreira do idioma. E no Brasil, a partir de 2020, como você muito bem falou, com a saída da Disney, em agosto de 2020, a gente tem também uma dificuldade maior com outros estúdios, então, nesse ano, isso vem como se fosse um efeito dominó. Primeiro sai a Disney, aí, daqui a pouco, os estúdios começam a repassar para outras empresas a distribuição e o marketing, a Cinecolor assume distribuição e marketing da Disney, então, em agosto de 2020, deixa de distribuir, depois, a gente tem uma passada de bastão de uma empresa que chama Solutions to Go, que é uma empresa canadense, para distribuição e marketing de filmes da Warner para a Cinecolor, que já estava com Universal e Paramount, e aí parece que isso ia ser um recomeço da mídia física no Brasil. E estamos nos últimos dias da Warner no Brasil. Resumindo esse quadro, estamos oficialmente com apenas um estúdio no Brasil. Por fim, nós temos a crise nas livrarias, a crise na Saraiva, a crise na Livraria Cultura. E, por último, essa crise das americanas, mas não coincide em nenhum momento com isso que você falou das americanas tentando se desfazer de tudo que é mídia física, seja livro, seja CD, seja DVD ou Blu-ray. Há uma tempestade perfeita. Indo pelo teu pensamento, pelo que eu estou entendendo, assim, eu acredito que não tenha nem mais gôndolas, mas nem de piratas nas ruas. Não, não, porque a mídia física foi dada como morta, dada como coisa de velho ou coisa ultrapassada. Também há uma dificuldade de players no Brasil, porque não é como um livro. A gente sabe que o mercado de quadrinhos no Brasil é forte. O mercado de quadrinhos está aquecido. O mercado de livros também, livros impressos, né? Mas nós temos uma dificuldade com DVD e Blu-ray, que são os players, que são raros, são escassos. A gente não dá mais um DVD e um Blu-ray para ninguém de presente aqui, Paulo. Porque as pessoas não têm onde assistir. As pessoas, à medida que foram consumindo conteúdo online, encostaram os seus players, passaram adiante, venderam simplesmente isso, desfizeram disso. As pessoas não têm mais no computador, entendeu? Foi a última fronteira. O drive de mídia física no computador. Acabou. Você falou que isso é bem importante, a mídia física no computador, é verdade. Então não é mais possível a gente consumir um conteúdo facilmente. Mas só que, como nos Estados Unidos o mercado ainda tem a visibilidade, as lojas como Best Buy, Walmart, entre outras, estão ainda muito frequentadas por colecionadores. Há ainda uma cultura forte na Europa, com lojas fortes também, muito menos do que antes. Mas isso ainda é. Na Europa tem mercado de mídia física 3D, coisa que nos Estados Unidos não tem mais. Mas é um milagre ainda que exista, ainda tem empresas independentes que lançam produtos no Brasil, que estão tentando se associar com grandes estúdios para lançar títulos no Brasil. O problema é que o nosso mercado ficou muito nichado. Nós temos tiragem, Paulo, de 500 unidades no Brasil. Caramba! 500 unidades. Você sabe quanto foi o DVD de Os Incríveis? Talvez uma animação que a maioria de quem está nos assistindo aqui já viu ou já teve na coleção algum dia. Você está falando dos Incríveis, o primeiro ou o segundo? O primeiro. O primeiro. O primeiro. Em DVD no Brasil foi um milhão de DVDs. Uau. Tinha DVD dos Incríveis sendo vendido em farmácia. Na pandemia houve um ressurgimento disso, porque todo mundo trancado em casa, as pessoas começaram a olhar, mas peraí, fora o streaming, tem minha coleção, os caras começaram a tirar o seu player de cima do armário, começaram a rever seus DVDs, que não tinha nada para fazer em casa mesmo, então começaram. E aí descobriram que tinha ainda lançamento de mídia física no Brasil. Isso deu um boom enorme. 2020. 2021 foi incrível. Só que, inclusive com pessoas tendo recursos de auxílio emergencial, né? Ah, auxílio emergencial, tá. Do auxílio emergencial, então muita gente tinha até uma grana a mais para poder consumir. Não ia a cinema, não ia em shopping, né? Então, isso foi um enorme crescimento no Brasil. Nós tivemos aí realmente um período muito que frutificou demais e as pessoas voltaram. Quando acaba o confinamento, quando acaba o auxílio emergencial, aí isso volta... A coisa muda e segura. ... para o patamar de novo. Então, é muito claro isso para mim. Essas empresas que lançavam não se prepararam, não se deram conta, ou se deram conta, não se planejaram para o arrefecimento que foi muito grande em 2018 no Brasil. Em 2019, chega a Amazon, isso foi uma coisa muito importante, a loja de mídia física da Amazon Brasil. Chega com LP, CD, DVD e Blu-ray, certo? Isso foi muito importante. E aí veio a pandemia em 2020 e a Amazon ajudou muito também. Só que hoje, tudo isso diminuiu bastante e estamos num período bastante desanimador, nesse sentido, no Brasil. Não, 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 não Obrigado.